Ei, dor, eu não te curto mais, você não me leva a nada Ei, medo, eu não te curto mais, você não me leva a nada E se quiser saber pra onde vou, aonde tem Skol, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde vou, aonde tem Skol, é pra lá que eu vou